Hoje você vai aprender, hoje falaremos sobre os segredos das Vimanas. Se você quer saber como um OVNI, um objeto voador não identificado, funciona, como é que ele consegue fazer esses translados, como é que ele consegue ter hipervelocidade, como é que ele consegue anular a gravidade, e a história dos OVNIs, do seu início, da sua ascensão e do seu declínio, é retratada pela história da humanidade. Eu vou contar para você, se você não vê essa aula, por exemplo, em livros de história. Essa aula mesmo não é dada nem dentro de seitas secretas, porque a verdade é ofuscada de você. Então hoje eu vou falar sobre Vimanas. Vimanas e OVNIs, ou OVNIs charuteiros, é a mesma coisa. Objetos voadores não identificados, que eram representados como carruagem de, abre aspas, deuses, fecha aspas, tá? Evidentemente, né, conheço o meu trabalho, remove as amarras, o sistema, o meu contato pessoal. Tem links na descrição, também participo do Telegram, para você poder baixar os meus e-books, e também ficar contra essa censura que é feita neste canal aqui arduamente, tá? Os links estão nos comentários e na descrição desse vídeo. Esse e-book também está disponível no Telegram, tá? Para você poder baixar. Bom, falado disso, o que é uma Vimana? Segundo a cultura hinduísta, porque graças à cultura hinduísta, nós vamos chegar ao mesmo consenso do Almirante Barnes. Eu dei uma palestra aqui sobre o que aconteceu no projeto High Jump, né? Paperclip, Fishball, projeto onde o Almirante Barnes estava envolvido na busca do bigodudo, né, na Antártida, e foi surpreendido com naves, discos voadores com o símbolo da suástica. E aí ele foi emergido ao seu submundo, ficou 14 dias lá e trouxe histórias para contar. Essas histórias se conectam com o que eu vou falar aqui, tá bom? Então, na cultura hinduísta, Vimana é uma nave capaz de sobrevoar debaixo da água, como se fosse um submarino, capaz de funcionar na superfície da terra, como se fosse um carro, e capaz de funcionar nos céus. Então, é uma carruagem celeste dos deuses, tá bom? Aí, beleza, até aqui tudo bem, né, até aqui tem nada de mais. Só que a coisa começa a ficar um pouco mais complexa, mais intrigante agora. Olha só, no livro sânscrito do Somaragana Sutradan, tá, que é um livro hinduísta, da cultura hinduísta, o livro ensina a criar Vimanas. Vimanas, que delícia, olha só, está escrito, forte e durável, tem o corpo da Vimana a ser produzido. Então, os caras hinduístas, eles estavam ensinando a criar Vimanas, tá, olha que delícia, né, como um grande pássaro voador de material leve. Então, a Vimana, evidentemente, não era pesada, tá, dentro dele se deve colocar o motor. Muitos arqueólogos, historiadores, chegaram ao consenso que esse motor é um reator de fusão de plasma. Lembra que eu falei de cosmologia bíblica? O universo plasmático, intramundos, vida após a morte, tudo está relacionado ao universo plasmático. Tudo é plasma, 99% do universo é plasma. E a Terra é um ambiente controlado. O novo corpo que você recebe na ressurreição de Jesus é plasmático. Tudo é plasma, sua alma é plasma. Lembra? Adivinha como funciona o motor dessas naves? Plasma. De novo, plasma, porque tem grandes quantidades de energias significativas, tá. Então, é um reator de fusão na plasma, que fica no centro dessas naves, de mercúrio, com seu aparato de aquecimento de ferro por baixo. Vou explicar brevemente. Na Tartária antiga, existia uma coisa chamada wireless power. O que é isso? Inclusive, o Nikola Tesla também chegou a usar em seus experimentos. A energia sendo transmitida via wireless, sem fio. Depois sofreu o boicote e o wireless virou essa internet da Xuxa aí. Mas antigamente era energia. E como é que você fazia para funcionar essa internet, essa energia, tá? Basicamente, era através de mercúrio. Ah, mas eu tenho mercúrio em casa, mertiolate, não sei o que. Meu irmão, você não tem nada. A tabela periódica é só aquilo que eles querem mostrar para você. Lembra que escola é o lugar de massa de manobra e doutrinação mental. Ali é um hospício. Nada que é importante vão te ensinar ali. Ali é onde o homem vira dragão, mulher vira megazord. Para isso que escola serve. Então, praticamente, nem saber ler e escrever, você aprende lá. Então, praticamente, existe um material radioativo chamado mercúrio vermelho. Todas as grandes fontes de inteligência desse planeta, que eu não posso nem dizer aqui. Por exemplo, tem a loja da Renner e tem a loja da C&A. Ninguém declara que esse material exista. Não, esse material não existe não. Isso aí é fábula, é mito. Isso aí é filme da Marvel. Só que existe um jornal russo que deixou-se escapar que duas pessoas estavam fugindo para a Romênia com um material vermelho radioativo, que eles se autoproclamavam como um mercúrio vermelho. Então, para a ciência atual, é um mito. Mas, para a consequência do passado, era real. E graças a esse material, a antiga Tartária, por exemplo, conseguiu fazer energia livre. Depois, sofreu um grande boicote. Esse material, eu acredito que esse material que faz o reator do OVNI funcionar, é feito também de mercúrio. E como é que você faz para o mercúrio ficar radioativo? Você coloca ouro. Não me pergunte, não sou cientista, não sou esses ETs que entendem como funciona. Mas, ao meu ver, parece que misturando mercúrio com ouro em alguma proporção, com algum tipo de reação ali, faz produzir o mercúrio vermelho. E, consequentemente, um reator nuclear de mercúrio vermelho produz grandes energias. Nós sabemos que cada disco voador usa a mesma energia de Las Vegas. Então, eles precisam de muita energia para você anular a gravidade, fazer com que a gravidade... Por exemplo, um cara está dentro de uma nave de disco voador. Aí ele voa 10 mil metros por segundo. Uma velocidade super rápida. Aí a nave de disco voador, do nada, ela está aqui assim, ela vem para cá e para. Quando essa nave para aqui, segundo a teoria da gravidade, o cara... Como a nave parou de uma vez, esse corpo que estava dentro da nave, ele deveria se espatifar e virar purê dentro da nave. Como não vira purê? Porque, simplesmente, com uma grande quantidade de energia sendo produzida, fora da nave ali, começa a se alterar as propriedades gravitacionais. Então, a pessoa não sente empuxo. Então, o cara está voando na nave, ele para e vai e volta de uma vez, mas o cara não sente isso acontecendo. Está entendendo? Então, inclusive, tem experimentos... Eu não posso dizer o nome aqui. Vamos chamar de... Não vamos chamar de nome nenhum aqui. Experimentos americanos que... Inclusive, no documentário Arquivo X, logo nos primeiros episódios, falam sobre esses experimentos. Eles estavam desenvolvendo essas máquinas, basicamente, com esse mesmo motor. Então, praticamente, esse reator de mercúrio ali, faz com que essas naves voadoras funcionem e alterem ao mesmo tempo a gravidade. Por consequência, levitando, por consequência, as propriedades gravitacionais não funcionam. Então, praticamente, esse livro, são escritos de Samaragana Sutradara, acredito que seja esse o nome, ensinava a criar vimanas para os hinduístas. Olha que delícia, né? E aí, vamos continuar. Olha só. Com a ajuda das máquinas, os seres humanos poderiam voar no ar e os seres celestes poderiam descer à terra. Segundo o manuscrito dos caras, os seres humanos podiam voar no ar há 4 mil anos atrás e os deuses descerem à terra. Que bosta de Deus que é esse que precisa de uma máquina, né? Que delícia. Jesus Cristo... Não estou falando mal dos caras, mas Jesus Cristo subiu e desceu ao céu sem máquina nenhuma. Porque é o próprio Deus. Agora, os anjos caídos o tempo todo estão usando máquinas. O tempo todo estão usando máquinas, máquinas, máquinas. Inclusive, Deus não interfere na criação divina. Por exemplo, nós temos Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Jesus Cristo é a manifestação de Deus física, tá? Ele é o percursor da humanidade. Agora, essa manifestação física, existe a manifestação também celestial, que é a plena existência de Deus. Deus, ele não se divide, ele é o todo. Essa manifestação nem se interfere aqui, tá? Então, Jesus Cristo é o quê? É essa vontade que veio à vida, tá bom? E aí você vê o quê? Você vê anjos de Deus também têm essas máquinas. Nos céus, como é que você acha que os anjos caídos obtiveram esse conhecimento se no céu não existissem máquinas? É impossível. Como é que você sabe... Vou dar um exemplo. Como é que você sabe que esses caras obtiveram conhecimento se nunca houve esse conhecimento antes? Eu vou te explicar pra você ficar fácil de entender, pra não fazer confusão. Vamos supor que o sol, o sol que você enxerga hoje, na verdade, como é que o sol funciona? Chega lá, tá? Serginho malandro, ele tem dupla identidade. Ele chega escondido todos os dias de madrugada, pega o CD do KLB e liga no aparelho de sons do sol. Graças ao CD do KLB, o sol funciona. Alguma vez na sua vida, você já pensou nessa hipótese? Do Serginho malandro colocar um CD do KLB pra fazer o sol funcionar? Não. Por que que nunca passou pra sua cabeça? Porque não é a realidade. Não só não é a realidade, como nunca lhe apresentaram esse fato. Mas a partir do momento que eu inventei isso, todo mundo que assistiu esse vídeo vai pensar uma hora sobre isso. Esse é o poder da indução. Então, os anjos caídos, eles aprenderam sobre naves. Como é que os caras podem ensinar os seres humanos sobre naves voadoras, abertura de portais, se eles nunca ouviram falar sobre isso? É óbvio e evidente que lá no céu tem abertura de portais, tem naves do mesmo jeito. Por isso, é possível, passível, que eles tragam a informação pra cá, chamado conhecimento proibido. E aí, olha só o que dizia esse conto. Os homens iam pro céu e os seres celestiais podiam descer da terra. Uma pergunta. O que você acha que acontece com um ser humano que adora ir pro céu? Imagina Deus cria a existência humana com a finalidade que a humanidade se volte pra Deus. Aí os anjos caídos, por interferência, começam a falar assim, ó, vamos botar o ser humano no céu. E aí, graças ao período pré-diluviano e pós-diluviano, os seres humanos começaram a querer ir pro céu através das vimanas. História de Tubalcaim, história de Nimrod. Então, os caras querem fazer a ascensão aos céus. Quando se sobe muito, a queda é muito maior também. Então, Deus começou a erradicar esses povos que começaram a usar vimanas. Então, os anjos caídos ensinavam a usar vimanas. Esses povos queriam erguer os céus. Deus ia lá e erradicava esses povos. Exatamente como fez com Sodoma e Gomorra. E aí, o que aconteceu? Os anjos caídos começaram a refreiar essa tecnologia. Porque os anjos caídos precisavam desses povos, abre aspas, primitivos, fecha aspas, pra poder fazerem sacrifício pra eles. E Deus tava erradicando esses povos devido ao pecado que esses caras estavam cometendo. Aí, simplesmente, eles decidiram parar com essas vimanas. E olha só o que aconteceu. O Hakata, tá, é o código de leis dos Babilônios. Então, assim, Babilônia Antiga tem leis também. Apesar de ser um lugar da promiscuidade, lá se existia leis, tá? Olha que coisa interessante. O Hakata é o código de leis, tá? Afirma, inequivocadamente, o privilégio de operar uma máquina voadora é grande. Então, o que aconteceu? Eles começaram a segregar. Apenas uma quantidade específica de pessoas vão usar as naves voadoras. E nessa quantidade de pessoas, adivinha só quem tava no universo babilônico? Nimrod. Então, ainda assim, mesmo os anjos caídos segregando, os caras começaram a fazer cagadas, tá? Essa é uma foto tirada por um cara, né, na área 1.5, acredito que você entendeu, tá? Sobre uma vimana, tá? E aí, o que aconteceu? Olha só. Vamos lá. A história babilônica nos conta... Eu vou chegar até o momento que os anjos caídos proibiram as vimanas dos seres humanos, tá? A história babilônica nos conta o seguinte. O deus Marduk, não é deus, é anjo caído, tá? É da antiga Babilônia antiga, antiga Mesopotâmia. Os babilônicos, eles adoravam. Yavé, Yeová, Yahuah, Yau, Marduk e o caralho a quatro. Todos esses anjos caídos, como Yahuah é um anjo caído, eles adoravam aos montes. Aos montes. E um desses anjos caídos, chamado Marduk, teve a incrível ideia de falar assim com o povo babilônico, tá? Olha só. Já que vocês anseiam por tecnologia, por conhecimento, pródigo, faz o seguinte. Faça uma aliança com o subsolo da Terra. Por que fazer uma aliança com o subsolo da Terra? Porque no período da era pré-diluviana, quando veio o dilúvio, a única maneira desses seres sobreviverem foi através do subsolo da Terra. Então, criou-se bolsões de ar no subsolo da Terra, com uma incrível pressão atmosférica, retratando a atmosfera existente na Terra, na era pré-diluviana. Então, eles fizeram uma retratação da Terra, né? A Terra é um ambiente controlado. Os anjos caídos criaram pequenos ambientes controlados debaixo da Terra. Você conhece na cultura nórdica como os nove reinos. IgG Brasil é uma árvore que dá acesso a nove reinos. Todos esses reinos estão debaixo da Terra. Você tem a cultura hinduísta, nove reinos. Todos esses reinos estão embaixo da Terra. Você tem a cultura budista de nove reinos. Todos esses reinos estão debaixo da Terra. Você tem relatos de militares, operações secretas militares, falando sobre seres que vivem debaixo da Terra. Você tem, novamente, nove reinos debaixo da Terra. Então, o que esses caras estão retratando aqui é que existe esse ambiente controlado por anjos caídos, espalhado pelo mundo, chamado de nove reinos também. E aí, esse anjo caído, Marduk, falou para o rei da antiga Babilônica, na época Nabopolassar, que era filho de Nabucodonosorra e pai de Nabucodonosorra, segundo o meio termo, que para ele poder se erguer aos céus, ele deveria buscar conhecimento do subsolo da Terra. Então, começaram uma investigação, começaram a buscar acesso ao subsolo da Terra. Fizeram uma aliança com o povo do Holland Wolf. Obtiveram conhecimento proibido desse povo que sobreviveu ao dilúvio no subsolo da Terra e usaram essa tecnologia para poder se erguer ao céu através da torre de Babel, que foi aderizada por Nimrod, tá? Então, eles fizeram aliança com o subsolo para poder se erguer aos céus, tá bom? Olha o que aconteceu, vamos lá. Deus, ao perceber a cagada que eles estavam fazendo, o conhecimento proibido, Deus simplesmente confundiu a língua do povo e dispersou o povo. É o que nos é contado. A história bíblica nos diz que Nimrod, entre outros, estavam construindo a torre de Babel tijolo por tijolo. Olha que delícia, realmente. Só que os contos antigos, por exemplo, o Hakata, entre outros, falam que a torre de Babel era tão alta que você vinha montanhas como pasto. Eu tô a mais de mil metros de altura e eu não enxergo montanhas como pasto. Pra você enxergar montanhas como pasto, tem que estar acima de 10 a 12 mil pés de altura. Como é possível, há 4 mil anos atrás, um prédio ter 10 a 12 mil pés de altura? Se existisse, de fato, um prédio com 10 a 12 mil pés de altura, praticamente os escombros dele ainda estarão visíveis para todos nós, mas não estão. Logo, presume-se que, na verdade, não é um prédio, é uma cidade voadora. Então, se você entende a torre de Babel, inclusive, você pega a imagem da torre de Babel e você pega a imagem, por exemplo, de uma Vimana, é bem, bem, bem semelhante. Uma Vimana hinduísta. Então, o que acontece? Essa torre de Babel é um consenso que é muito mais fácil de uma cidade voadora do que um prédio 10 a 12 mil metros de altura. Ah, mas as pessoas acham que é fácil criar prédio. Quando você olha pra um barracão numa favela, que o pedreiro foi lá e montou 3 andares pra cima, você acha que aquilo ali é tranquilo. Não é. Cada vez que você coloca um tijolo pra cima, o tijolo de baixo, ele começa a receber uma carga, até chegar a um ponto de ruptura. Ah, mas eu faço de coluna de concreto com ferragem. Cada vez que você sopra pra cima, a parte de baixo começa a receber pressão. Então, a base de qualquer construção recebe muita pressão. Chega um certo momento que é um momento de ruptura. Nenhum material da tabela periódica consegue suportar isso. Nem mesmo com engenharias avançadas. Então, como é que você fazia pra erguer algo no céu muito forte? Era através de uma pirâmide. Isso é óbvio. É um consenso mundial, tá? Porém, porém, o que acontece? Não dá pra você erguer o negócio até lá em cima. Não dá. É praticamente aí impossível, tá? Então, o que os caras fizeram? É um consenso dos arqueólogos, é um consenso dos caras que estudam ufologia, que esses caras tinham navos voadores. É um consenso. Dá pra provar? Não dá. Mas é um consenso que eles usavam algum equipamento, Gravitron, alguma coisa que anulava a gravidade e fazia com que essas naves erguessem o céu. Cidades inteiras erguidas ao céu. Então, a Babilônia Antiga, os anjos começaram a ver as cagadas que a humanidade começava a fazer. Não é cultura hinduísta, é cultura chinesa. O ser humano subia, afrontava a ida de Deus, Deus ia lá e erradicava aquele povo. Eles começaram a elitizar o uso das vimanas. E aí, pra piorar a situação, os poderosos, os reis, esses homens que eram irrepreensíveis, não aceitaram a conjuração dos anjos e fizeram as mesmas coisas, afrontar a ida de Deus. E aí, os anjos caídos decidiram erradicar as vimanas do consenso da humanidade. Ah, não. Nós precisamos dos seres humanos pra sacrifícios. Os anjos caídos dependem do sacrifício humano pra sobreviver, porém, Deus estava erradicando esse povo, eles estavam ficando mais fracos. Então, eles decidiram tirar as vimanas pra o povo não afrontar a ida de Deus. E aí, começou uma coisa chamada O Conto dos Nove Desconhecidos. É um conto hinduísta. O que é esse Conto dos Nove Desconhecidos? Diz que, graças à maldade dos homens, é claro, tem que ser só na culpa dos homens, né? Os anjos caídos decidiram ocultar o conhecimento das vimanas da humanidade. Selecionaram pra si nove homens, pegaram esses nove homens e mandaram pros nove reinos debaixo da terra. A cultura hinduísta fala sobre isso, o budista fala. Então, os anjos caídos selecionaram nove homens, treinaram os nove homens pra conhecer sobre as vimanas e mandaram esses nove homens pro subsolo da terra. E deram a seguinte frase e informação pros homens. Olha só. Quando a humanidade passasse por um grande mal, sofrendo o risco de serem extintas, você vai lá e intervém com as vimanas. Então, a presunção deles era essa. Quando a humanidade passar por alguma extinção, alguma coisa, você usa a tecnologia das vimanas pra fazer com que os seres humanos sobrevivam. A informação que o anjo caído deu. Consecutivamente, quatro, cinco mil anos depois, o almirante Richard Burns, ele simplesmente foi a Antártida. Ele acabou se encontrando com uma cultura de seres humanos de quatro metros de altura nórdicos. Na verdade, é o ser humano ancestral, né? Antes deles destruírem o nosso DNA. E aí, praticamente, o que foi que o rei daquele submundo falou pra ele? Quando a humanidade enfrentar um grande período de extinção, nós iremos intervir pra que a humanidade seja salva. Eles falam muito de intervir pra que a humanidade seja salva porque eles não querem perder a boquinha que é os seres humanos, né? Sacrifícios humanos, idolatria. Então, assim, eles não querem perder isso, né? Eles sacaneiam com tudo, deixam o circo pegar fogo. Quando eles veem que Deus vai pulverizar, eles vão lá e voltam atrás. Então, praticamente, o que aconteceu é o seguinte. Quando o almirante Burns voltou do subsolo, a mesma ligação do almirante Burns sobre a intervenção na extinção foi a mesma ligação há quatro mil anos atrás. Então, você vê que os anjos caídos, eles tiraram o conhecimento de vimanas dos seres humanos, graças às cagadas de Nihode, entre outros aí, tá? Os anjos caídos são bonzinhos? Não, são pessoas, seres perversos. E, claro, cultura babilônica antiga, pra você poder entender, existia judeus conhecidos como judeus maçoretas. E existem alguns deuses mesopotâmicos, tá? Por exemplo, o pessoal fala que dentro do nosso corpo tem o DNA de Deus. Tem o DNA do diabo. O carbono é 666, tá? Nosso corpo é santuário de Deus e foi profanado. Por isso que Cristo teve que intervir. Olha só, nós temos... Eu não vou dizer o nome. Iau, Iarrua, Iavé, todos esses nomes são nomes de deuses mesopotâmicos. Por exemplo, a esposa de Iarrua, que é um deus egípcio, é Anath Iarru, tá? Então, esses deuses que esses caras adoram falar, Tetagrama Tron, tá no nosso DNA, porque o DNA foi corrompido. São simplesmente as mesmas ladainhas do povo egito. Quando Moisés subiu no Monte Sinai, ele recebeu o êxodo 20, que é a informação de Deus. Quando ele desceu com a informação de Deus, o seu povo já estava adorando a outros deuses. Criou-se um bezerro de ouro para sacrifícios de animais e seres humanos. O povo voltou a adorar os mesmos deuses do Egito. Deus queria erradicar esse povo, mas Moisés, assim, interviu por esse povo. Então, praticamente, o que acontece? O povo acha que esses nomes aí, Iau, e não sei o quê, porque passarem canta, é nome de Deus. Vai lá, meu filho, vai, fique na vontade, se lambuse com a promiscuidade. Mas não queira levar nenhum fiel de Jesus com você. Se você quer ir para o inferno, vá, vá sambando, rebolando essa periquita para cima ou para baixo. Mas não leve um cordeiro de Cristo, tá bom? Então, esses nomes são nomes de entidades demoníacas, tá? Tome cuidado, tome muito cuidado. Eu coloquei uma foto, tá aí, esse deus sumério, mesmo botânico, chamado Iahu, que, inclusive, ele tem uma foto dele com uma pinha, alterando o DNA humano, que nós temos carbono 666, e a esposa dele é Nath Yahu, são deuses antigamente babilônicos, mesopotâmicos e egípcios, tá? São deuses de adoração e de sacrifícios. Toma muito cuidado com aquilo que você adora. O meu Deus é Jesus Cristo e eu não abro mão dele para o seu demônio poder entrar. Não abro, tá? Uma coisa é assim, sou servo de Jesus Cristo. Não é porque você quer falar de Iahu, Iau, que é o nome de um monstro, de um demônio, que eu tenho que aceitar. Se você quer para o inferno, que vá, vá, vá pela sombra. Mas não invente essa lorota. Eu quase caí nesse papo. Jesus Cristo teve que intervir na minha vida. Fisicamente, novamente, um grande milagre operacionando a minha vida, ele veio em mim, me chamou e conversou comigo. Ficou, ó, você tá errado, esse aqui é nome de demônio. Depois daquilo ali, a ficha caiu. Quase fui enganado por essa cambada de vagabundo do YouTube aí. Então, toma muito cuidado. Toma muito cuidado. Se não fosse assim, não existiria tal aligação. Olha só. Então, Deus avisou a Moisés, vai e desce depressa, porque o teu povo, que ajudaste a subir da terra do Egito, perverteu-se. O povo já tinha se pervertido. Os israelitas, vai lá, adora Israel, que delícia. Onde é que vai vir um anticristo? Pois é. Então, assim, fizeram para si um bezerro de metal fundido. E eu estão adorando e lhe estão oferecendo louvores e sacrifícios. Tenho observado esse povo, eis que o povo de dura serviço teimoso. O povo se lambuzando com a promiscuidade. Agora, portanto, deixa-me para que se inflame contra eles minha ira e eu os consuma. Êxodo, capítulo 32, versículo 7 a 10. Então, Deus já estava cansado desse povo. Moisés que estava intervindo por esse povo. E aí, simplesmente, o povo adorando esses deuses mesopotâmicos, que, na verdade, são anjos caídos, tá? Olha que delícia. Então, o próprio Deus guia o povo. E o povo faz o quê? Vira as costas e vai para o demônio. Aí, Deus vai lá e, por misericórdia, se manifesta na carne, Jesus Cristo. O povo vai lá e iau. É, vai lá, vai lá no seu iau. Vai lá. Se emboca. Meu irmão, faça o seguinte. Se emboca. Três horas da manhã, você vai numa floresta. Vai, assim, correndo. Três horas da manhã. Bota um retardado para gravar. Bote. Fica um cara na floresta, com a câmera na mão, atrás de você. E você gritando. Iau, iau, iau. Sai gritando três horas da manhã na floresta. Sai gritando. Vai ver o que vai aparecer na sua frente. Começa a recitar nomes de demônios no absoluto escuro, às três horas da manhã, quando a atividade da municão está mais forte. Vai recitando. Vamos ver o que vai aparecer na sua frente. Aí, você pega o vídeo e mostra aqui para a gente. Que delícia. Cuidado. Cuidado, tá? Cuidado com esses demônios aí. Você está sendo enganado. Estão trocando o nome de Jesus, o Salvador, por meio prato de lentilha. E você está caindo contra o vigário. Então, assim, eu quase fui dessa para melhor. Para pior. Graças a esse engano. Cambada de arrombado que ensinava coisa errada aqui. Graças a Jesus Cristo, eu aprendi a verdade. Eu posso não ser pastor. Posso não ser ninguém. Mas de uma coisa eu tenho certeza. O nome de Jesus é verdadeiro. E ai daquele que fala contra esse nome. Que a ira de Deus afronte essa pessoa aí. É óbvio que eu desejo que a pessoa seja salva. Mas você trocar o nome de Deus por o nome de demônio é um dos piores, se não o pior pecado que existe. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Tem que tomar muito cuidado. Bom, espero que você tenha entendido sobre Vimanas. A ideia era repassar para você conhecimento básico de como que elas operam e funcionam. Tem a parte 2, onde eu vou explicar muita coisa para vocês aqui. Mas de antemão, eu espero encarecidamente que você tenha aprendido alguma coisa aqui. Bom, like, se inscreva, ative as notificações. Participe do Telegram. Conheça o meu trabalho aí. Ficando por aqui, sou Humberto Volts. Forte abraço.